Você está na Rede Nordeste com Magno Martins. Entrevista. Entrevista. Bom, minha gente, na Rede Nordeste de rádio, eu tenho o prazer agora, a alegria de conversar com um artista que eu sou fã dele também, como milhares de nordestinos aqui são fãs dele. Eu me refiro a Gileadio. Magno Martins. Frente a frente com você. Fique calada, deixa que eu pense o que eu quiser, fique calada, não diga nada. Frente a frente com você. Eu não sei porquê, alguém foi me apresentar para você. Não sei porquê, daí então, eu não consigo mais te esquecer. Magno Martins. Boa noite, Magno. Boa noite, público querido. Que prazer estar aqui conversando com você, matando a saudade, mandando esse abraço à distância aí. Bem apertado do lado do coração para todos, para você, para todos que fazem parte dessa emissora e que leva esse carinho, né? Leva essa energia boa para todas as pessoas que estão ligadas no seu programa agora. O último show que eu assisti teu aqui no Recife foi no Festival de Seresta, você lembra? Ô, rapaz, a Seresta é um marco na vida da gente, né? Eu, olha, Magno, eu sou suspeito a falar da Seresta porque onde eu vou, onde eu passo, os programas que eu faço, os shows que eu faço, nos grandes centros, eu sempre falo que a Seresta é o cartão postal da música brasileira, porque é a memória viva, né? É verdade. Ali você tem uma mistura de tudo, são quatro dias de música, sem parar, você vê 50 mil, 30 mil, 20 mil pessoas naquela praça e satisfaz muito o nosso ego, a gente, e eles interagem, cantam tudo, né? Você fica ali, dá vontade de ficar três horas cantando.